Estamos aqui em Beit Shem, uma cidade esplendor da época do Império Romano, reconstruída mais ou menos no ano 64 antes do Mashiach, mais ou menos. Foi investido aqui muito, mas muito trabalho escravo e muita riqueza. Essa cidade se tornou esplendor na época dos romanos. Ali você vê o Cardo, a rua principal, daqui a pouco nós vamos ver o anfiteatro. A cidade foi um local também onde o corpo de Shaul, o rei Shaul, foi exposto após a morte, a batalha com os filisteus no Monte Guilboa. Vocês estão vendo ali o Monte Guilboa. Olha que coisa fantástica. Que lugar fantástico, né? Meu amigo. Bora aqui, mãe. Olha só a decoração. Olha o anfiteatro. Pelo menos no anfiteatro vocês têm que vir. Pelo menos no anfiteatro, gente. Vamos por dentro, mãe.